Olá seres desconhecidos, quem se fala é Nubi, bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3. Beleza, eu acho que eu limpei meu inventário o máximo que deu. Na verdade eu tô vendo que tá um pouco cheio ainda, por quê? É, beleza, não sei porquê, mas tá um pouco cheio, mas eu limpei, pelo visto. E é muito tempo eu potei pra cá, galera, porque aqui eu estou na ilha, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, eu vou começar a limpar essa região todinha aqui. E na verdade eu prefiro vir pra cá e ir descendo, porque aqui tem uma montanha gigante. Ou, calma aí. Ou eu posso vir aqui pro mar, porque aqui tem um porto. Posso ir limpando essas aqui do mar, né, velho? Mas eu vou explorar a terra aqui, eu tô cansado de explorar o mar já. Beleza, eu vou me transportar daqui pra cá, na verdade. Porque aí já vou descendo mais ainda, se vocês não conseguiram ver, eu vou mostrar agora. Ó, daqui eu vou vir pra cá, porque eu vou pegar essa rota aqui, ó. Já vou chegar aqui, tum. Aí eu vou continuar descendo, pra dar essa estradinha, porque, né, que é difícil o transporte. Calma aí, deixa eu só... É, eu ia marcar, mas não deu muito certo. Eu ia marcar, colocar o marcador, mas não deu muito certo. E beleza, né, galera. Eu tô gravando os vídeos, na velocidade em que eu upo eles. Olha só, que interessante. Esse vídeo que eu tô gravando hoje, vai ser upado no dia seguinte. Então, olha que loucura, né, meu. Eu nunca fiz isso antes. Na verdade, só quando eu gravava um bilhão de vídeos ao mesmo tempo. Que, né. Ah, eu vou... Eu não sei, cara. Eu acho que eu vim pra cá, galera. Depois eu desço. Volto, eu volto. Tá perto, né, velho. 200 pés. Mas faz um tempão que eu não faço isso de gravar... De gravar um vídeo atrás do outro, vai apostar um dia atrás do outro. Interessante, né. Interessante, interessante. Beleza, vamos ver o que que tem aqui. Tomara esse local de poder. Eu sempre gosto de local de poderes naltos. Porque me dá um ponto de habilidade e é uma coisa fácil de... Ah, é mentira, velho. De adquirir, tá ligado? E esse capeta, vamos caindo aqui. Eita, poxa. Beleza, né. Vamos por aqui pelo cantinho. Ah, já tô vendo ali o que que é. Se eu cair aqui, ó. Eu vou cair devagarzinho, eu acho. Ah, não. Olha isso, galera. Eu caí de muito, muito... Ai, cara. Pode tomar banho, velho. Eu caí de um lugar bem... Pequeno ali. Nada ingreme, quase. Eu morri, velho. Eu odeio, tá. Um dos sonhos eu odeio, deixa eu ver cair, velho. Morrer por queda é muito fácil, né. O jogo é muito fácil. Deveria ser muito mais difícil, muito mais. Fazer o que, né. Fazer parte da vida. Ou deveria ter alguma coisa que amortecesse minha queda pra mim não morrer. Tipo, Queen, sei lá. Tô usando Queen e eu não morro de queda. Regenerar meu Queen todinho, mas eu não morro. Beleza, vamos de novo. Ah, ele já tá dessa vez. Ele já tá lá na frente, né. Diferente da última vez. Beleza, eu vou ver aqui se eu consigo dar a volta, né. Porque... Se ele vai, né, velho. Ah, eu consigo, ó. Vim pra cá e depois eu dou essa volta aqui. É isso aí, Carpiado! É isso aí, Carpiado! Nossa, olhou tanto, velho. Se eu fosse matar elas numa porrada só, ia dar muita carne. Por aqui, ó. Ah, meu amigo. Agora sim. Agora vai dar certo. Agora eu vi. Novo marcador. Pessoas em apuro. Caramba, hein. Caramba, seu aromão. Tchau. É, meio que eles morreram, mas não morreram. Eles já morreram mais, né. Fiquem atrás de mim. Tchau. Nossa. Lace foi a cabeçola. Plápte. Vou até o chapéu, né. Porque sumiu do nada. Maravilha. Nossa, eles tem coisas aqui, viu. Tem bastante coisas. É, só lixo, mas... Tinha bastante coisa até pra... Ser uns piratas no meio do nada aqui. Será que eu peguei tudo? Vamos abrir. Ó, deu certo. Será que eu consigo falar com eles? Será que ele tem como vender coisas agora? Que eu não sei. Acho que não. Tá, beleza. Vem, carpeado. Valt. Sombra de Mordor. Eu queria jogar... Na verdade, Shadow of the Colossus. Mas eu queria ter um PS4 pra jogar isso. Infelizmente, não é o caso no momento. Muito triste essa vida, galera. Mas fazer o que faz fácil. Queria muito ter um PS4 pra ficar jogando 24 horas por dia e largar o computador. Não é o caso. Não é o caso, galera. Não é o caso. Mas eu queria muito, galera. Ia ser muito bom. Tá, não. Queria muito é muito relativo. Nem sei onde eu enfiar um PS4 no meu quarto, velho. Porque a minha TV, ela fica do lado do computador. Não tem espaço entre o computador e o... E a TV, digamos assim. Então, eu ia botar ele na parede, sei lá, velho. Dá um jeito. Na vida tem que dar um jeito em tudo mesmo. Brasileiro é... No Brasil é difícil. Tem que dar um jeito em tudo. Caramba, mas aqui tá difícil, viu? Tá começando a chegar a um ponto que tá tudo íngreme aqui. É, tipo aqui. Tá. Vamos, Carpeado. Bora. Consegue. Só correr igual um doente. Tchau, Carpeado. Tchau. Tchau, galera. Vou ter que deixar o Carpeado aí, porque ele não quer vir. Eu ia passar por aqui, mas... Ele basicamente desistiu da vida aí, mas não dá. Você viu como o Gerard passou? Passou de costas ali na parada. Muito louco. Morrei. Tchau, criatura. Maravilha. Excelente. Vamos pegar a carta aqui, dá uma lida. Excelente, excelente. Tá aqui esse aqui vermelho. Não sei, mas vou pro próximo, já que esse ponto de interrogação foi desvendado no mapa. Excelente. Vamos pra cá, Carpeado. Vai ter um monte de lobo aqui pra encher o saco, claro. Mas é claro, né? Por que não? Fala sério. Que... Carpeado é meio cavalo, meio cabra. Ele vai ficar... Ah, fala sério de novo. Eu acho que ali vai ter coisa do grifo, galera. Ou sei lá, de alguma... Caramba. De alguma escola do bruxo. De bruxos. Aqui nessas ruínas. Fala sério que eu não consigo passar nessa parada aqui. Você tá me zoando, né, velho? Caramba, vou te falar, viu? Cada loucura que me acontece. Acho que é ducho e do ducho. Não sei porquê, mas eu sinto que aqui vai ter alguma coisa dos diagramas, mano. Não sei porquê. Oh! Fala sério. Oh, Necker. Tchau, bichinho. Mais um. Tchau, bichinho. Ah, tem um monte. Ótimo, vem. Vem, todo mundo. Um grita e chama o outro, tá ligado? Vem, você. Vem, você. Vem, você. Vem, mais. Vem, vem, vem. Tem um aqui, escondidinho. Tem não, né? Tá trolando o jogo. Beleza, olha o tanto de loot, mano. Excelente. Quanto mais mutangênico, melhor. Tá, será que é um labirinto essa parada aqui? Carta, vamos ler. Excelente. Em algum lugar que tem um... Deixa eu ver aqui, né? Nunca se sabe. Beleza, uma vez eu deixei passar uma rachadura na parede sem querer. E eu fiquei olhando um vídeo no YouTube pra ver qual é a parada ali. É, aqui eu acho que não tem nada mesmo. Tá, vem alguma coisa. Tá, tá aqui, tá trancado. Beleza, vamos prosseguir. Ali não tem nada. Será que vai ter tipo papai necker? Isso é seu louco. É, mas esse raço de sangue aqui primeiro é cheio de um corpo. Olha, né, que guerreira. E aí o corpo tá com a chave e blá blá blá, tá ligado? Olha só, né? Que loucura, não é mesmo? Que surpreendente. Não sabia que isso ia acontecer. Beleza. Ah, nem era o que eu tava pensando. É, trancado. Maravilha. Pensei que aqui ia ter outras coisas. Deixa eu dar uma avistada aqui por enquanto. Nos arredores, só pra ver se vai ter alguma coisa. Eu realmente acho estranho que não tem mais nada, cara. Deve, devera... Opa, opa, opa. Olha só o que que temos aqui. O que que eu falei, não é mesmo? Diagrama. Vamos explorar pra cá. Olha, missão completa. Beleza, excelente. Mais uma missãozinha, né? Depois eu vou entregar pro cara de uma vez só. Acho que é isso. Vamos para a próxima. Só seguir a rota dos três poderes aqui. E vir até aqui. Pra cá, carpeada. Será que ele consegue chegar até aqui? Acho que consegue. Olha só que magnífico. Assim que eu gosto. Cavalos que obedecem. Olha o tanto de necronica que vem aqui. Beleza, pegamos aqui o caminho. É só seguir esse caminho. E já vamos chegar lá. Menos de 250 peças. Tranquilo. Esse céu tá bonito. Não tá chovendo. Excelente, excelente. Um monte de bichos aparecendo. Claro, né? Por que não? Por que não, né? Cara, é pra cá mesmo. Eu dei um... Dei um antitrust aqui. Olha o igloo. Ah, pensei que era o... Parada, mano. Errei. Errei o... Azertei o botão, mas errei o feitiço. Já foi duas, ó. Foi duas. Mais uma. Próximo. Tchau, bebê. Bom que elas ficam voando baixo, né, velho? Vem aqui, vem aqui. Caiu uma lá, caiu uma lá. Arpia. Próximo. Próximo. E por último. Mais ou menos importante. Opa, tchau. Tacou uma bomba ali, meu amigo. Vai estourar tudo. Excelente. Garros de arpia. Realmente, arpia é um bicho chato, né, velho? É meio chato. Tipo assim, porque tem lugar que é invadido por lobo. Não, lobo é de boa. Mas arpia, velho. Arpia é... Realmente um bicho chato. Ó, tem até mais uma lá. Que é a líder das arpias. Mas beleza, vamos seguir aqui pra baixo. Continuar no caminho. Será que essa daí demorou, né? Fazer o quê, ó. Vou ficar esperando o bicho me matar. Ou eu matar ele no caso, né, mas não vou ficar esperando. Ah, um osso branco. Um osso branco, uns marrom. Tranquilão ali na neve. Eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. Beleza, aqui tá até tranquilo a situação. Apesar do terreno ser bem regular, tá bem tranquilo. Esses colinas gigantes. Olha o tanto de... Veados. É isso aqui? Caramba, bolacha. Aí você me quebra, porque é uma cavernona. Vamos lá pra baixo. Vou por aqui pelo cantinho. A gente só trouxe. Até travou o jogo, porque eu tava salvando. Eu já vi aqui, ó. Eu já vi aqui, ó. Cara, o... Gerard quer porque quer bater naquela ali, né, velho. Eu já vi aqui, ó. Tá vendo que eu já vi aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Esse bicho. Sacanagem, viu? Olha onde o bicho para também. Aí tu quer, né? Ah, mas tá dizendo que eu já explorei esse lugar. Devia estar marcado no mapa. Próximo. Fique aí, fique aí. Próximo. Cai aí, trouxa. Nossa, desapareceu, né? Muito bom. Morra. Ah, que saco, galera. Tá longe pra caramba. Vem. Agora todo mundo morreu, não é possível. Morreu todo mundo. Tá dizendo que eu já peguei aqui. Já pilhei. É. Tudo bem, né? Ah, pensei que não tinha loot, mano. Cheguei aqui perto e não viu nada. Tá, tem um aqui também. Beleza, não tem problema não. Vamos voltar para a rota. Por ali. Nossa, só deu mudar de posição. A iluminação mudou totalmente. Vem, carpeado. Vem, carpeado. Enquanto o carpeado vem, né? Vou dar uma olhada aqui embaixo. Beleza, daqui eu vou nessa idiota. E daqui talvez eu vá nessa idiota. Bem, bem provável que eu vou. Ah, dando mesmo. Igual um doente, igual Michael Phelps. Ou talvez melhor, né? Gerald Phelps. Ah, beleza. Duzentos pezinhos, tranquilão. Será que é ali naquele... No farol? Talvez, né? Farolzão, acho que é. Pior que eu acho que é. Vamos achar mais uma parte do diagrama. Ó, bom que aqui tem um ponto de viagem rápido. Eu sinto como se você já tivesse indo pra cá, galera. Sério. Como se você já tivesse feito essas missões. E então? Quanto tempo vai me fazer esperar? O ruim é que aqui tá cheio de bichos. E eu não consigo pegar os baús quando tem bicho perto, né, velho? Tá bom, vim aqui pra baixo. Pra poder derrubar eles e não conseguir matar. Tchau, você já foi. Você já era. Já era. Próximo. Isso também já foi. Já era. Próximo. Já era. Já era. Oh, caramba. Caiu no... No nada. Já era. Pronto. Os três já era. Olho de monstro. Cordas vocais. É. Faz sentido esse bicho ter corda vocais. Porque... Ele ia ter igual um... Não ter corda vocais como loot, né? Ele ia ter igual um... Doente. Será que tinha como pilhar? Aí eu pilhei. Deu certo. Ok. Vejo baús lá em cima. Tomei que seja um... Uma super armadura. Que os diagramas... Eu tô... Tô querendo eles, mas... É mais pra completar a missão do que pra poder... Fazer o resto, viu? Olha só que maravilha em nós. Que maravilha. É. Eu sinto como se eu já estivesse indo aqui, galera. Sério. Podia ter como acender aqui essa parada, né? Não. Assim não. Assim. É. Aqui não vai ser o caso. Maravilha, maravilha. Nossa, tem 17 minutos de vídeo. Meu, não fiz nada quase. Fiz nada. Vamos explorar ele aí, idiota. Splavious, love me. Beleza. Uma olhada aqui rapidão no mapa. Bem aqui tem um... Ih, essa é. Essa outra vai ser ruim mesmo. Vamos lá. A outra vai ser ruim, cara. Ela tá um pouco mais distante. Não é muita coisa não, mas vai ser um pouco pior. E lá vamos nós. Eu também tô sem barro, né? Um pouco pior mesmo. Vamos nadando. Nadando, nadando, nadando pro lado. Nadando, nadando. Beleza. Já tem quase... Oh... Menos de 100 pés. Tá tranquilo. Beleza. Vai ter cheio de bichos voando, claro. Por que não, né? Por que não? Ah, eu cheguei no Corcovado aqui. Mas tá na outra ilha? Sério. Tá, mas ele quer que eu desbate os bichos dessa ilha, né? Vem aqui. É isso. Parabéns. Vem aqui. Morreu. Do nada. Olha, não morreu. Tá vendo? Caramba, velho. Esse jogo é... Doente mesmo. Tchau. Vem aqui, vem aqui, bebê. Você sabe o que eu te quero. Já era. Já era, George. Como é que eu não posso fazer isso nesse momento, rapaz? Oxente. Tá tirando, né? Mas tá aqui no... Tá aqui no... Nessas águas. Tá nessas águas aqui lindas. Tem uma coisa longeona lá. Ué, galera. Era pra estar naquela redondeza ali, né? Não consigo pular. Aí, valeu. Vem aqui, bebê. Porra. Beleza. Ah, aqui eu achei. É isso, tesouro? É isso. Maravilha. Vamos lá pra próxima. Beleza, né? Que maravilha. Oh, esse aqui podia ser um ponto de verde rápido. Esse troncão aqui. Cara, é aquela aí de lá pro lá, velho. Vai dar um certo... Um certo trabalho chegar lá. E pra voltar vai ser maravilhoso também, né? Caramba. E agora? Não, vou lá, vai. Falei que eu ia, então eu vou. Trezentos pés. Como era que seja mais fácil achar tesouro que essa, né? Essa aí ainda tinha que procurar. Mal chatice. Não, beleza. Se faltava trezentos pés, mas já tá faltando os quase duzentos. Então, não vai ser tão difícil não chegar lá. Ilha Vista. Engraçado que tipo, do lado de uma ilha caliente, tem uma ilha cheia de neve. Então, o clima aqui é bem diferenciado, né velho. Caliente. Beleza, já estamos na metade do percurso. Caramba, ali parece que tem um... Tipo, um cavalo, mano. A árvore tava fazendo sombra de cavalo. É, já tem esses bichos, essas sereias aí, né? Só pra ajudar. Muito bom. Olha só. Tá querendo me pegar já na espreita aqui. Beleza, essa aqui é uma ilha interessante até. Bonitinha. Interessante, interessante. Pula, não dá pra pular, né velho. Uma sacanagem isso. Ué, cadê? Tá, tem aqui um... beleza que tem esse parado aqui, mas... Era pra ter um tesouro aqui. Talvez seja a gente mais pra cima. Tá, tem esse caminho aqui que, obviamente, é intencional, né? Ah, rapaz, tá vendo? O maluco fez uma parada aqui. Ainda botou a bandeirinha. Nossa, que maravilha voltar aqui voando, hein? Ou voando. É, se fosse voando ia ser bom. Voltar aqui nadando maravilhosamente. Que tal essa prata? Que tal essa prata? Vem aqui, bebê. Tchau. Que tal essa prata? Ó, se eu voltar aqui eu morro. Que saco, né velho? Que saco, né velho? Por aqui. Vou tentar cortar a caminha aqui. Que tal essa prata? É pra lá que eu tenho que ir, né? Vamo pra lá. Pronto. Vamos pro farol, né? O farol nunca vai ser tão útil quanto aquele ali. Pô, sereia entrou no lago, isso é um problema pra mim. Ó, lá vem. Ainda bem que depois de um tempo eles param de perseguir, né? Não sei se a sereia é o caso, mas os afagadores param de perseguir depois de um tempo. Acho que a sereia também. Ou filha de uma mãe. Beleza, deixa esse bicho aí. É, enquanto ele estiver enchendo meu saco, vai estar fazendo agora, né? Maravilha. Caramba de saco. Ele fica me tirando do curso, velho. Ela, né? A sereia. Fica me tirando do curso, aí eu demoro mais tempo pra chegar lá, o que é horrível. Não, mas acho que vai dar tudo certo. Ó, desistiu, desistiu. Excelente. Vamos voltar pro farol. Onde tem roupão de viagem rápida. Nossa, tem 24 minutos de vídeo. Acho que vai dar exatamente o tempo de eu voltar. Caramba, que maravilha, hein? Infelizmente, acho que daqui eu vou ter que ir pro próximo já. Pros próximos pontos de viagem rápida. Não, talvez eu dê pra passar em um ferreiro pra vender as paradas. O problema é que eu tô muito, muito cheio já. Mesmo vendendo as paradas, eu fico com 200... Eu fico só com 30 de espaço. É, se me engano, é só isso mesmo. Só 30 de espaço. 30 de espaço. Isso é horrível. Caramba, galera. Mas eu tenho que falar de um jogo que eu descobri no celular. Sensacional. O jogo é... Eu tava querendo... Blondes. Eu tava querendo o jogo de Blondes. Que é a defesa, a base. Como é o jogo de Blondes. São balões que eu já até gravei pro canal. Tinha um Blondes TD5. 35. Que é um jogo de macaquinho estourando um balão. Literalmente é isso. E aí eu tava procurando essa parada pra baixar. Eu vi lá que eles tem um que é 10 reais e tem um que é 5 reais. Aí eu falei, nossa, olha que barato. Vou comprar. Aí eu fui ver, tinha um do Hora de Aventura gratuito. Do Cartoon Network. Original, né? O Cartoon Network. Beleza. De graça. De graça. Aí eu falei, pô, baixar esse é de graça, né? Não vou pagar 10 reais. Quando tem uma coisa de graça, eu sei que foi de graça. E aí, galera. Eu, beleza. Fui lá, baixei e tal. E me surpreendi, cara. Além de ser um jogo de estourar balão, é tipo um RPGzão, velho. Tem vários itens, tem várias coisas. E caraca, eu tô mó divertido. Hoje, na escola, eu torrei quase toda minha bateria. E não queria parar de jogar pra botar o celular pra carregar, tá ligado? E eu não parei mesmo, não. Eu cheguei em casa com 12% de bateria. Que louco, você viu? Tanto de horas que eu fiquei jogando esse jogo direto. Acho que eu fiquei umas duas horas jogando esse jogo direto. E aí, tipo, entre os intervalos, essas paradas assim, eu fiquei jogando também, né? Aí deve ser mais umas três horas de jogo. Direto, assim. Aí eu tô completando vários mapas e coisas, porque eu já tenho habilidade, né? Eu já tenho... Ixi, já tenho 25 minutos. Já tenho habilidade já, tal. Desses estratégicos a... Só que aqui tem novos personagens, novas mecânicas e tal. São mecânicas de itens e tal. Como se fosse um RPG mesmo. E é muito interessante. Estou impressionado. E também tem toda aquela parada de jogar no normal, jogar no médio, jogar no hard, né? Sem ganhar coisas diferentes. São as mesmas fases que eu digo. Então, eu tô fazendo isso também. Infelizmente, eu ainda não zerei todas no fácil. Porque quando eu zerar, eu vou começar a enfiar porrada no médio e no alto. Eu não posso jogar ela logo no difícil, por exemplo. Porque eu não tenho todos os personagens desbloqueados. Isso que eu já joguei bastante tempo, né? Eu não tenho todos desbloqueados. Mas... E além disso, ele também tem itens que melhoram o personagem e tal. Então, se jogar no difícil sem ter todos e nem os itens bons. Que eu tô deixando, por exemplo, o Finn, né? Que é o jogo da hora de aventura com o macaco estourando no balão. Então, o Finn eu tô deixando ele mó bolado. Porque ele tem umas habilidades boas. E aí, tipo... Ele tá bem roubado já. Peguei vários itens pro fim. Então, galera, vou terminar o vídeo por aqui. Que já tem 26 minutos. Quem gostou do vídeo, clica no botão de curtir no Facebook. Inscreva o canal para receber os meus atritos. Compartilhe o vídeo para acompanhar um reciclo. Se consequentemente, eu trago meus conteúdos. Falou. F10.